Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês esse jogo incrível que é o Street Fighter V. Cara, até que enfim eles atualizaram e colocaram então o jogador versus CPU, aonde a gente que joga mais casual pode dar uma zoadinha. Vou colocar aqui então no level 8 de dificuldade e bora lá. Vamos ver aqui uma tela bacana, vou pegar no random. Personagem, vou pegar aqui primeiro, fazer uma luta clássica do Ryu, do Street Fighter Alpha com o Ken. Lembrando que tá no level 8 né, então vamos tentar ver se a gente consegue pelo menos fazer uma pontuação bacana aqui. Ai caramba! Toma bacilão! Ai caraca não! Tá pensando no que rapaz? Toma! Ai caraca não, 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 não! Não, 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 não! Volta! Ai caramba! Toma! Ai caraca, eu tava quase vencendo! Não! Volta! Aê não! Ai! Aê! Ha 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 ha! Ah vai! Não! Caraca velho, por pouco! Ah, quem seu pilantra? Toma rasteirinha! Vamos lá! Opa! Opa! Ai! Pegou! Ó, droga! Nossa, esse hot ele tá pelando, cara! Eita Brasil! Tudo bem que tá no level 8, tá no mais difícil! Ai! Ai! Ah não! Ah! Beleza, vai ser melhor de 3! Tá pensando no que, Ken? Acho que... Volta meu filho! Ai caramba! Que droga, mano! Ah! Não! Não! Não, droga! Ah! Volta! Ai caramba! Isso! Toma na cara! Zô! Aê! Não! 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 Droga! Vamos lá! Ai caramba! Na cara! Eita joelhada! Essa sangrou! Não! Caraca! Eita Brasil! Não! Opa! Ai caraca! Pegou! Nossa! Mano! Toma! Toma! Ah! 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 Aí moleque! Hahaha! Toma! Oh! Não, não, não Não Putz Não pegou Caraca, velho Mano, level 8 o negócio é frenético, cara O Nash tem a roupa antigona, beleza Não sei se eu vou conseguir me sair bem, cara Eu não manjo muito do Nash Mas, vamos aí, meu O bagulho aqui é se divertir Ai, caraca Ah Não, perfect é mancada Não Ele tem uns golpezinhos Opa Beleza Não Caraca, velho Vamos lá Vamos lá, Nash Ué Ué, o golpe do Nash é com o Hadouken Ah, é com o Hadouken agora Opa Eita, eita Opa Eita Opa Nossa, mano Era pra ter feito isso daqui aquela hora Pô, tiramos bastante ainda, meu Lembrando que a gente tá jogando um level mais difícil Opa 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 Opa, 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 moleque Volta Ai, caraca Opa 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 Não, 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 não Não Eita, caramba Nossa, mano O Galo deu uma brecha, velho Caraca O bichinho ficou nervoso Opa Gosto de jogar, né Gosto de jogar, né Pera aí que vai ter Vai ter Vai ter Vai ter a sua Não Toma Nossa Não, pegou Droga Droga, droga 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 Nossa Contra o Gai Eu não consegui ganhar um round, velho Vamos pegar a Kami Opa Opa Não, 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 não Opa 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 Ai, caraca Não, não, não Droga Vamos lá, Kame Opa, opa Não Ai, caraca, pegou Ah, não acredito Não acredito que falhou Deu ruim o meu, cara Que mentira Toma, vacilona Foge não, foge não Ai, caraca Não, 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 não Não, tô brincando Ai, caramba Nossa, ela me encostou, droga Putz, grila Nossa Volta, volta, volta Nossa, na cara Tô indo bem, cara Tô indo bem Estou satisfeito Opa Estou satisfeito Com o meu desempenho Ai, caraca Não Porcaria Nossa, mano Essa patada na cara É sacanagem Ô, droga Pensei que ia pegar certinho Não pegou Nossa Essa ajoelhada Vamos fazer agora Zang F Contra Vega Tentar Tentar atirar o Perfect Eu não tenho Opa Não tem o tempo ruim Comigo não, mano Eu tento brincar Com todos O negócio do Street Fighter 5 Não é nada profissional É casual Eu só curto jogar mesmo Mas vamos tentar Se sair bem Ai Ai, caramba Não lembro os golpes Do Do Zang Ai, caraca Toma Toma Pega Pega Não acredito Não pegou Caramba Ah, vega Ah, vega Opa Toma um pilãozinho Opa Não 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 Ah, pegou Velho Então esse vídeo vai ficando por aqui Quem gostou deixa um gostei Comenta Compartilha E Até as próximas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho